Hoje vamos fazer um revestimento de comprimido farmacêutico no jeito Silverson. Se você está preparando um revestimento tradicional à base de açúcar, um revestimento de filme, ou mesmo um revestimento entérico que pode ser muito mais complexo na formulação, o principal fator é obter uma mistura uniforme e consistente com um tamanho de partícula que seja suficientemente fina para passar por sistemas de pulverização de revestimentos de comprimidos. Os misturadores Silverson são amplamente utilizados para esta aplicação, fornecendo resultados consistentes e com repetibilidade. Em um processo típico, o açúcar ou polímero é adicionado à água ou a solventes orgânicos e rapidamente dissolvido. Outros ingredientes, incluindo plastificantes e corantes, são adicionados e dispersos na mistura. A ação de alto cisalhamento do misturador Silverson garante que o tamanho das partículas seja reduzido e que a uniformidade completa da batelada seja alcançada, evitando qualquer problema com manchas geradas pela dispersão irregular do corante. A solução é concluída em uma fração do tempo gasto pelos misturadores convencionais e tanto a consistência quanto a repetibilidade das bateladas são garantidas. O mesmo misturador é frequentemente utilizado para a dispersão de agentes ligantes, tais como HPMC. Os misturadores Silverson podem ser facilmente limpos entre a produção das bateladas ou mesmo quando há a necessidade de troca da cor, e podem ser personalizados para incorporar sistema SIP. Nosso equipamento é construído de acordo com os mais altos padrões sanitários, atendendo ou excedendo todas as diretrizes dos órgãos reguladores. Podemos fornecer misturadores com pacotes completos de documentos para validação e podemos também construir equipamentos personalizados para atender às necessidades específicas de cada cliente. Para saber mais, visite nosso site ou entre em contato conosco hoje. A CIDADE NO BRASIL